Nhoque, é o que então? É o que mais que é? É o Nhoque, Nhoque É o Nhoque, Nhoque É o Nhoque Do Nhoque tá na hora Do Nhoque, pode mostrar Água pra ferver, pai, daqui a pouco tá tudo pronto aqui Você é muito otimista, vai Pra gente esse Nhoque aí não vai sair Hoje e nunca mais Olha aí, olha aí, olha que eu vou falar O que é isso? O que é isso? Meu cabelo é meu choro Tá chorando, é só lavar, vou pô É, então toma Fazer muito bem Para filha, para filha Oh, parou, parou Boa noite, boa noite Que farra, hein? Você ainda não tá pronto, Álvaro? É, não Quer dizer, não exatamente Mas eu me arrumo num instantinho A gente tava fazendo uma Anhocada, as crianças adoram Ah, tô vendo Vamos então? Você vai pra onde, pai? A gente não ia jantar o Nhoque? Eu e seu pai vamos jantar fora, querido Vamos? Mas você prometeu que ia jantar a Anhocada com a gente, pai Eu sei, filho, eu sei Claro, sei que eu prometi, prometi sim E a gente tá fazendo mesmo uma bela Anhocada, não tá, não? Mas a gente nem comeu ainda, pai Nem botou a panela Querido, eu e seu pai precisamos conversar muito, entendeu? Vamos, Álvaro Vamos, vamos sim, claro Bom, o Vopepe Termina de fazer o Nhoque com vocês Tá? Meus filhos E... Comam bem E... Guardem um pouco pro papai, tá bom? Né? Tá bom? O pai não tá com vontade de sair, Bruno Não tá vendo? Deixa ele em paz Nossa Coisa feia, Zé Maria Coisa feia é fazer uma promessa e não cumprir Você não vai fazer isso, né, pai? Você sempre diz que uma pessoa de bem tem que ter palavra Fala, pai Vai ficar com a gente? Ou vai embora com ela? Fala, pai Vai ficar com a gente? Ou vai embora com ela? Ou aqui em casa a promessa é dúvida Nossa Não pensei que fosse causar tanta confusão Desculpe Eu vou embora, Álvaro Não, espera, 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 espera Vocês não estão sendo nada justos comigo, meus filhos Não é meu costume faltar com a minha palavra Eu simplesmente esqueci que tinha combinado de fazer nhoque com vocês essa noite Acontece E acabei marcando de sair com a Bruna pra jantar Não é nada assim tão dramático, tão trágico Enfim Não é nada que um pouquinho de boa vontade por parte de vocês Não possa resolver, não é mesmo? Deixa pra lá, Álvaro Eu vou indo Não, não vai, não vai Você vai ficar aqui e vai jantar conosco Jantamos e depois saímos pra conversar Ela vai ser a nossa convidada especial, não é mesmo? Não se preocupe, nós somos bons fazedores de nhoque Não, eu acredito, mas eu agradeço o convite Eu prefiro deixar pra uma próxima vez, entendeu? Eu sinto muito, eu realmente não sabia que vocês estavam... Assim... Fica com as crianças, numa boa Elas querem jantar com você e com o seu Pepe É mais do que natural, né? Desculpa, eu realmente não sabia A gente se vê amanhã, tchau Ai, droga Ah... Não foi nada bonito isso que vocês fizeram Tá? Nós vamos ter uma conversinha Depois